Coé rapaziada, tranquilidade, estou trazendo um jogo bem diferente hoje, até porque vai ser meio complexo, porque eu tô fazendo live agora, nesse momento, e ao mesmo tempo que tô gravando esse vídeo pra vocês, esse vídeo vai sair em algum momento. Pelo que eu vi dele, esse jogo aqui, Filhos, promete. De um jeito que, pô, só pela capa, gente, o que que é isso? Só pelo que ele nos anuncia, parece ser muito interessante. Muito, muito interessante. Tô ansiosa, muito, muito ansiosa, e, cara, vamos que vamos. E vamos lá, avisos. Eita, tá bom. Tá, a gente tem que colocar a música no zero pra não ter música copyright, tá. Essa é a demo de Tut Starved, do prólogo, e ainda não é um produto terminado. Muito obrigada. Ok, contém horror, violência gráfica, linguagem forte, álcool e referências a, né, droguitas, injúria, e é isso. A descrição do player é aconselhada. Se você aceita o conteúdo a seguir, por favor, clique em proceder. Em Tut Starved, suas escolhas importam. As decisões que você faz podem resultar num único diálogo, interações ou até escolhas em caixa vermelha, em texto vermelho, que contém conteúdo exclusivo. Tente jogar essa demo mais que uma vez e escolha diferentes opções. Ahn, você pode até encontrar um final secreto. E lembre-se, não tem escolhas erradas, apenas as mais interessantes. Caraca! Salve frequentemente e escolha com cautela. Caraca, que maneiro. Beleza. Vou só tirar, então, e escolha o seu nome. Ana. Agora deixa aí nas opções, tirar totalmente essa música. Porque... Já avisou que vai dar jabu, já avisou. Já avisou que dá jabu. Então é isso, escolha os seus pronomes. Ai, ai. Esse mundo começou a desmoronar muito antes de você nascer. Caraca! Tudo começou com o nevoeiro. A névoa espectral sangrou das costuras onde a realidade estava tão fina. E, então, se partiu. E, daquela névoa, vieram os monstros. Seres não humanos com poderes sobrenaturais. Alguns possuíam... Alguns possuíam... Alguns possuíam... Alguns tinham até idioma e intelecto. Outros eram... Bestas sem cérebro. Conduzidas... Por um pouco mais do que o desejo. É... Pouco mais do que apenas o seu desejo. Vai ser bem interessante. À medida que as cidades caíam e a agitação se espalhava, os humanos uniam-se no seu medo, enquanto os monstros se... Brilharam no caos. Então, está você. Você ainda nem tem certeza se você é humano. Você nasceu... Amaldiçoado. Calma, com mãos que alteram as mentes de qualquer um que toque. Quê? É isso mesmo? É isso mesmo. Escolheu seu backstory. Caraca! Você é só a sua origem. Um não nomeado. Um oráculo caído. Você foi criado como um oráculo em um templo remoto. Os sacerdotes alegaram que seu toque concedeu a iluminação, mas o mago visitante revelou sua maldição pelo que é. Seguindo a palavra do mago, você fugiu em busca do cenóbio. Você regularmente experimenta sensações não naturais, premonições que sacodem seu corpo e alma. Um sexto sentido inato lhe dá uma maior consciência do oculto e presenças sobrenaturais ao seu redor. Pelo que eu estou vendo, acho que é. Interessante. Muito interessante. O cão de caça. Um ladrão abandonado. Você foi criado pelas páreas da sociedade, criminosos que aceitaram você quando ninguém mais faria isso. Seu parceiro em crime, amigo desde criança, ajudou você a roubar dinheiro suficiente para a cura. Então traiu você. Eles deixaram você com apenas moedas suficientes para viajar para o cenóbio. Sua última esperança. Você aprimorou nitidamente a sua intuição. Você pode sobreviver e até prosperar no ponto fraco e violento de qualquer cidade, usando sua experiência com o submundo para progredir. Esse aqui parece ser maneiro, hein? Esse aqui eu gostei. Parece ser meio ladino. Achei interessante. Vamos ouvir aqui o alquimista. Um mago abandonado. Um mago cenóbio exilado acolheu você quando criança, criando você como um aprendiz. Ela parecia ter pena da sua maldição, mas quando descobriu que ela estava cultivando você como um teste, você fugiu para cenóbio. Buscando uma cura. Você é um feiticeiro experiente com conhecimento enciclopédico de alquimia, feitiçaria e história. Com um pouco de observação, você pode identificar os efeitos sutis da magia. Precisavam de mais reconhecimento? Obrigada, Marluce. Vamos confirmar, então. Seu nome é Ana. Você assinou os pronomes ela dela. Sua backstory é The Round. Está correto? Sim. Vamos, vamos, vamos. Caraca, está muito interessante. Só estou tendo que tirar a música. Infelizmente, vai tirar um pouco, né? Enfim, da atmosfera, mas... Pelo menos o jogo avisou. Finalmente, o jogo sabe. Avisou que se não tirasse a música, dá ruim. O deserto se estende até onde a vista alcança. Não há nada aqui. Mas a morte. O cheiro sempre presente de decomposição e incontáveis ossos branqueados pelo sol, como sementes na terra estéreo. Eu poderia dizer que a morte não me assusta. Mas para dizer a verdade, eu estou desesperada. Tem apenas duas semanas desde que eu me juntei à caravana Atravessava as terras devastadas. É isso mesmo. À medida que as rações diminuíam e meu cantil secava, comecei a me desesperar. Mas então eu vi isso. Eridia. A cidade do conhecimento. Um dos últimos bastiões da humanidade deixados no mundo e sede da famosa academia chamada Cenóbil. Todo conhecimento no mundo em um só lugar. Se tiver algum lugar que tenha a cura da maldição, estará lá. Tudo que está entre cura e eu é uma reta final de resíduos encharcados de sal. Ou assim eu penso. Até ver os primeiros fios de neblina serpenteando sobre a carroça. Isso é um nevoeiro? Meu estômago afunda com um simples sussurro disso. Uma tempestade silenciosa, mais devastadora do que o fogo. Perigoso nas cidades, mas uma sentença de morte é além delas. Uma espessa camada de neblina nos envolve, sofocando a luz das lanternas. a carroça para. Um silêncio estranho e pesado enquanto a névoa cai sobre nós. O único aviso que recebemos é um grito estrangulado. Fique longe! Não! O choro se dissolve num engorgolejar molhado. Ai, caralho! Puta que pariu! Cacete! Nossa, que susto, velho! O que foi isso? Então, a carroça cai violentamente para o lado. Eu bati no chão com força, perfurando os meus pulmões. E o ar perfurado nos meus pulmões. Quando eu abro meus olhos, a adrenalina dá uma clareza repentina e terrível a carnificina ao meu redor. Um comerciante, com quem certa vez compartilhei pão, está deitado de bruxos na lama, com as costas reduzidas a longos fios e músculos rompidos, cartilagens brilhantes e ossos expostos. Corpos espalham-se pelo deserto. Eita! Tento me levantar, mas meu torronzelo explode com uma dor tão ofuscante que flores brancas se espalham por todo o meu corpo. Apenas quando meus olhos se ajustam é que vejo a forma escura à minha frente. Ai! Caceta! Um desalmado se inclina sobre a forma retorcida de um caravaneiro. Eu congelo, mas ele gira sua cabeça. Uma dúzia de olhos esbugalhados se movem em uma direção e piscam como um só. Caralho! O desalmado solta um grito ensurdecedor e corre em minha direção. Mas logo antes de chegar até mim, a fera passa correndo, desaparecendo a névoa. Ao longe, um cavalo grita no escuro. Eu preciso me mover agora! Eita, vamos salvar! Caraca, que maneiro, velho! Correr pra cidade ou ir em direção à carroça. Cara, não sei! Pô, mano, mas o cavalo foi com Deus também, né? Acho que eu vou correr. Acho que foi uma péssima ideia. Eu saio correndo mais fundo da neblina. A neblina é tão densa que temos que estar indo na direção errada até ver um pontinho fraco de luz semanando da sombra de uma torre. Fraco, mas é o suficiente. Vim de muito longe pra morrer aqui. Passos rápidos ecoam ao meu redor. Eu giro em círculos, procurando freneticamente a fonte da névoa tupaca. Mas o som nevoeiro se torce e estica. De repente, o motorista da caravana surge em minha neblina. Nossos olhos se encontram muito tarde. Ele bate em mim derrubando no chão e escorrega em um pedaço de lama. O desalmado cai sobre ele assim que ele diminui a velocidade. Ele pega o motorista pela garganta e rasga seu estômago com uma navalha afiada. Putz. Ele se desfaz com um papel molhado, derramando intestinos e vísceras em uma fumaça fumegante. Lutando contra a vontade de vomitar, eu arranho freneticamente a lama escorregadinha em busca de uma mão. De um suporte. Merda. Minha mão segura a borda irregular de uma costela que se projeta da água. Bandagens se desenrolam ao redor do corte profundo em minha palma. Ui! Caraca! A dor é rapidamente esquecida quando uma mão se fecha em meu pulso. Você aguenta? Um dos viajantes da caravana se inclina sobre mim. Você precisa correr. Caraca, eles pegam minha mão e percebam que minhas bandagens terminaram de se desfazer. Não, não me toque! A sensação do polegar deles roçando as costas da minha mão causa um arrepio na minha espinha e basta um toque e no espaço de uma respiração a minha maldição toma conta. Seus lábios se abrem em um sorriso perturbado. que coisa horrível. Não, eu já vi esse rosto inúmeras vezes antes. Essa é a minha maldição. Loucura da minha própria criação. De repente, mãos úmidas esmagam minha garganta sufocando minha respiração. Urra! Nossa! Que coisa horrível. Ele cospe bolhas nos cantos da boca e salpica meu rosto. as bordas da minha visão se escurecem enquanto meus pulmões gritam pro ar. Gritar por ajuda vai de novo. Minhas unhas se cravaram profundamente no pulso do viajante. Parece que o cara não quer, tipo, se desvencilhar nem a pau. Quanto mais eu luto, mais forte fico contra os dedos. Meu pulso se martela em meus ouvidos, diminuindo a velocidade de a cada batida forte. Não pode estar acontecendo. Eu vou morrer. não é por causa do nevoeiro ou desalmado. Por causa da minha própria maldição. Lágrimas ardem em meus olhos. Não, 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 não aqui. Não assim. As mãos caem no meu pescoço. Deixando ofegantes por ar. Meus pulmões queimam com tosse irregulares. Minha visão clareia e o rosto do viajante toma forma, parando a centímetros de mim. Meus lábios ainda divididos naquele sorriso macabro. Mesmo quando sangue escorre entre seus dentes. Ele dá um último suspiro tremendo e depois cai sobre as garras presas pelo seu estômago. O desalmado empurra o corpo para o lado e os olhos brilhantes que cobrem sua pele fina como se estivesse sorrindo. Há um flash de garras vermelho se espalha na minha visão. Quando eu pensei que seria dor, mas ao fundo da água turma tudo que eu consigo sentir é a areia do lodo enchendo a minha boca e o abraço gelado da água rasa. distante mente eu noto um braço apoiado entre o junco meu ordenadamente cortado no cotovelo. Deveria ter pegado os dois braços sem eles talvez eu pudesse ter sobrevivido. Talvez eu poderia ter uma casa. ao invés disso vou morrer no frio sozinha e de bruxos de um deserto desolado. Um final adequado para uma monstruosidade como eu. Pegamos logo o pior final maluco. Ou será que não? Isso é a morte não é tão ruim enquanto eu estava tão desesperada por isso. O frio se foi assim como uma asfixia do fedor da água do próprio. Eu poderia ficar a deriva para sempre envolta no esquecimento até que todos os pensamentos e sensações desaparecessem. Sem maldição ninguém vivando para mim de loucura e terror. Absolutamente nada. O pensamento tem um apelo terrível. Mas no momento seguinte respiro reflexivamente. O ar entra em meus pulmões então novamente em um sussurro regular. O sentimento volta à tona. Panos quentes na minha pele nula. Uma superfície firme debaixo de mim. Um estranho cheiro de enxofre no ar. não se assuste. Ué? Caraca, não morri não? Eu viro minha cabeça em direção à voz. Lágrimas inundam minha visão turva no brilho da luz da lâmpada. Tente não se mover. A voz é calma, firme e autoritária. Mas o mais importante é que a voz me estranha. Caraca! O pensamento atravessa minha névoa mental. Não tenho ideia de quem é e estou completamente à sua mercê. Fique longe de mim. Minhas palavras saem um pouco mais que um sussurro estridente. Eu aperto a minha boca calada, odiando com fraca e em defesa pareço. Não. Não? Quem diabos é esse cara? Não, me sentar né? Consigo me apoiar em um cotovelo, mas a minha cabeça gira em meu ambiente da magnada alarmante. Ah, que paciente teimoso. Eu não tenho forças para dignificar isso como uma resposta. Em vez disso, começo a enxugar os olhos até a minha visão acuarear. Caraca, mó cabelão. Pensei que o cabelo era pequenininho. O estranho se eleva sobre a minha forma deitada. A luz quente reflete que sua natureza é um jaleco médico. eu instintivamente me encolho e é quando percebo que estou completamente nua, exceto por um lençol fino de linho. Nua, deitada em uma cama baixa, com um par de olhos dourados e penetrantes observando cada um dos meus movimentos. O olhar do homem se volta para minhas mãos expostas e sem bandagens. Mergulho as mãos sobre o lençol para escondê-las de vista, embora seja tarde demais. Ele deve ser notado como isso. Estranho, amaldiçoado, não humano. É, filha, tu não está numa das melhores condições, não. Eu me preparo para a sua inevitável suspeita e repulsa, mas sua expressão nem sequer pisca com aquele sorriso cortês. Ele apenas observa em plácido silêncio enquanto eu me esforço para dar sentido aos meus arredores. Onde eu estou? E quem é você? Fique calma, você está segura aqui. Quem quer que seja, claramente não tem ideia de quem ou o que eu sou. Eu nunca estive segura em qualquer lugar, qualquer pessoa. a única pessoa em que eu confiei me traiu por uma gorda bolsa de moedas. Eu faço uma careta puxando o lençol protetoramente em volta de mim. Onde estão minhas roupas? Os olhos dourados do homem se estreitam ligeiramente, um suspiro agudo agindo os papéis em suas mãos. Eu vejo que você não deve ser dissuadido. Ai, maneiro. Essas roupas estavam rasgadas quando eu te encontrei. Mas eu encontrei roupas novas. Com um leve rangido, ele se levanta da cadeira, me dando uma visão melhor dos meus redores. Parece que está em alguma algum tipo de clínica médica. Garrafas de alquimia prateada e misturas se alinham nos balcões e em fileiras organizadas. O ar faz minha nariz se contorcer, um leve cheiro de fumaça e algo distintamente metálico que não consigo identificar. o médico tira um pacote grande e denso de pano que coloca ao pé do meu berço. Ele é facilmente uma cabeça uma cabeça. É, ele é facilmente mais alto que a maioria dos outros. Uma cabeça. Ai, e eu tenho que esticar o pescoço para conseguir olhar para ele. Obrigada. Eu deveria ser educada se eu pudesse. Principalmente porque eu não sei quem é e o que ele pode fazer ou o que ele quer fazer comigo. Obrigada. Nada. Vou deixar você se vestir. Com breve a cena de cabeça, ele sai para uma porta estreita. Ouço um clique suave quando a fechadura gira atrás dele. Conto até três no silêncio repentino. Quando não ouço mais passos, eu pego a trouxa de roupas. Uma coceira no meu cotovelo me interrompe. Eu me abaixo distraidamente para esfregar. então eu congelo quando os meus dedos se encontram numa linha perfeita de pontos. Eu sei o que eu vi. Aquela fera arrancou meu braço. E ainda meu braço não mostra nenhum sinal de lesão além dos pontos pretos pretos cutucando através da minha pele. Flexiono cuidadosamente os dedos sentindo meu coração disparar na sensação. Isso é impossível. Deveria ter morrido. ou pelo menos ofegante nas minhas últimas respirações. aperto os olhos esperando que o sonho agradável se desfaça e acorde sangrando no pântano. Mas nada acontece. os segundos passam e meu braço permanece completamente curado. Meu ambiente maculado e silencioso. Entorpecida e incrédula pego as roupas de reposição e começo a puxá-las com força. e são mais grossos e mais quentes que as minhas com uma capa de lã preta para acompanhar com eles. Mas ainda falta uma coisa. Minhas mandagens. O homem de olhos dourados não me deixou nada embora eu saiba que ele viu minhas mãos. Eu deslizo para fora da cama e dou alguns passos instáveis em direção a uma das gavetas. Se essa realmente é uma clínica médica deve ter bandagens em algum lugar. Começo a abrir gavetas aleatoriamente e claro é aí que a porta abre mais uma vez. Você está procurando por alguma coisa? Eu me viro segurando um rolo grosso de bandagens limpas. eu tento me afastar dele mas as minhas pernas batem na barrigada da cama. Sua cautela é compreensível embora se eu quisesse fazer mal a você você saberia. Isso não me faz sentir nem um pouco melhor mas aí não faz nenhum movimento em minha direção então rapidamente enrolo as bandagens as minhas mãos. As cicatrizes brilhantes e a pele manchada desaparecem sob uma camada de branco limpo de algodão. Posso perguntar por que você precisa de curativos? Eu cerro minha mandíbula sabia que seria apenas uma questão de tempo antes que ele perguntasse sobre minhas mãos embora a maneira como ele faz isso seja estranhamente indireta. Diga nada não responda encaro eu encaro com um olhar morto aquele que costumava enviar aos meus colegas ladrões em silêncio e o estremecedor ele nem pisca encontrando meus olhos com serenidade enquanto tem rindo de amarrar as bandagens eu sou intimidado facilmente gostei dele o cara parece ser maneiro rapidamente eu quebro o contato visual mas ele não diz mais nada pelo menos ele não parece nervoso mas se ele quer respostas minhas ainda vou precisar de algumas deles primeiro quem é você? você pode me chamar de curas e onde exatamente eu estou? Elidia eu posso assumir que era o destino da sua caravana não consigo pensar em lugar algum para que um grupo de viajantes possa ir Elidia afinal eu cheguei então na cidade do conhecimento eu deveria me sentir aliviada mas tudo que eu consigo sentir é um vago uma vaga sensação de desconforto crescente e como eu terminei aqui? eu te trouxe para minha clínica é óbvio você você foi a única sobrevivente da caravana e mal continuava viva você precisava de tratamento imediato que você providenciou? não imagino é tipo diálogo sim ele diz isso de forma tão simples como se eu fosse uma criança pequena e estivesse explicando a adição para mim franzo a testa e flexiono os dedos do meu braço recentemente curado parece ser um pouco duro mas é bom está completamente ligado a mim afinal o que aconteceu com o meu braço foi uma coisa bem tenebrosa né felizmente você está dizendo que ai saiu o tempo você está dizendo que você costurou meu braço de volta perdão um desalmado me atacou na caravana ele despedaçou todo mundo e rasgou e rasgou o meu braço mas então eu acordei aqui eu paro perplexa eu nunca ouvi falar de nenhuma magia que pudesse curar uma ferida mortal assim que tipo de pessoa poderia fazer uma coisa dessas o médico cura aperta a ponta do nariz ele se senta novamente em sua cadeira quieto por um longo tempo eu não sei de onde você vem mas eride a cidade do conhecimento e tem segredos mortais informação é poder e é muito imprudente dá-la ou recebeu-a livremente já que você se recusou a falar sobre os seus segredos e não falaria dos meus eu não sei nem o seu nome eu estava você é nova em eride então eu vou ignorar essa violação específica de etiqueta no entanto você não deve esperar que outros demonstrem a mesma cortesia você entende? ele olha incisivamente pelas minhas mãos recém-fachadas embora eu deteste admitir ele tem razão também sou uma completa estranha para ele em seita dizendo a verdade e isso é por minha vida respiro fundo para me acalmar dessa vez quando eu falo soa um pouco mais como eu Ana meu nome é Ana é um prazer te conhecer Ana tem um pouco mais de calor em seu sorriso seu comportamento educado volta em um instante por que você me salvou? se tem alguma coisa que eu aprendi é que todo mundo quer alguma coisa com o mundo em tal perigo ninguém estende a mão sem esperar algo em troca como eu consigo perguntar isso? por que você salvou minha vida? você não me conhece? pergunta parece assustar o Cures eu dificilmente poderia deixar você morrer em um deserto ajudar os necessitados é a própria essência do dever do médico nunca conheci um médico que também distribuísse roupas de graça meus dedos encontram a borda da capa tem um sutil mas delicado bordado padrão bordado ao redor da bainha tento não pensar sobre que tipo de preço o Cures poderia pedir por roupas tão bem feitas não suponho que não perdoei minha presunção raramente encontro uma paciente tão facilmente e lá ele eu pisco o que ele acabou de dizer? ah, eu simplesmente quis dizer que pouco se agarrariam à vida com tanta determinação ou enfrentariam tão bravamente uma jurada tão perigosa para Elidia não pude deixar de ficar curioso sobre você olha que madeira sua voz se transforma em um murmúrio suave e ele abruptamente desvia o olhar de mim você é uma pessoa bem curiosa eu sou? bem, não me esquecer do meu braço eu balanço meus dedos intactos claramente não mas você também não me pediu nenhum pagamento eu não quero nada de você os viajantes não tem moedas em abundância isso seria antiético te deixar na miséria em um lugar estranho fico em silêncio sem saber o que dizer sobre isso ninguém ajudaria um horror como eu ficar livre tem que haver algum tipo de pegadinha ou truque uma batida uma batida na porta da frente interrompe nossa conversa e me poupa de ter de dizer mais alguma coisa o dever chama infelizmente você não é minha única paciente as batidas ficam mais insistentes e o curtir solta um suspiro cansado por favor espere a sua vez embora ele diga isso baixinho o clamor do outro lado da porta abruptamente para você precisa de mais alguma coisa antes de sair entre o ataque do desalmado e a minha sobrevivência milagrosa quase esqueci porque eu vim para ele de primeiro lugar eu preciso de direções para o cenóbio cenóbio a expressão em seu rosto é absolutamente assustadora ele faz uma pausa escolhendo suas palavras com deliberação fria quando ele fala novamente tudo o que você procura é muito improvável que você encontre lá quer que seja o que você procura é muito improvável os portões do cenóbio se abrem para poucos visitantes mesmo que eles abrissem você não gostaria de ver o que você encontra lá dentro meu coração afunda ele está dizendo que eu vim até aqui por nada arrisquei minha vida e o meu membro por nada não não pode ser eu acabei de chegar e eridia ainda é a maior cidade de pé tem que haver uma cura para mim aqui então se não fosse cenóbio onde você sugeriria você conhece mais alguém em eridia eu balço minha cabeça então eu sugiro um guia local vá para o Wettwick e procure por Leander perdão o Wett o que o Wett o Wett ele parece profundamente descontente siga as postagens do Bloodhound Leander eles são difíceis de perder quando você conhecer Leander diga a ele que eu mandei não há muito o que dizer mas o Curas aponta para a porta dos fundos da clínica você está segura desde que não chama atenção para si mesmo isso é mais fácil dizer do que fazer eu sempre fui um imã para o pior tipo de atenção se você precisar da minha assistência você pode voltar quando quiser embora ele esteja sorrindo há uma nota de finalidade em sua voz resignada a minha demissão eu saio pela porta dos fundos cara é muito muito formal muito formal mesmo encontro em um beco estreito bastante sombreio eu puxo um novo manto acima do nariz passando por cima do conteúdo dos penicos que foram esvaziados na rua deixa eu ver caraca tem quase uma hora de game 3 já isso é louco algo pesa dentro de um dos bolsos da capa na bolsa de moedas caraca ainda tá bolsa de moeda tudo ainda está lá dentro até a última moeda que eu juntei para a viagem para a vida não parece que foi aberta para começar havia tão poucas moedas que provavelmente não valia a pena roubar elas olha de volta para a porta fechada da química a cura não recebeu nenhum pagamento ele nem sequer pediu o favor mas ele também disse que em eridia segredos são poder e espera que eu desista em algum momento isso não é um pensamento muito reconfortante ainda assim não importa porque ele fez isso por ele me deu uma segunda chance e uma pista sobre onde poderia encontrar ajuda acho melhor ir antes que ele muda ideia saiu do beco e voa até a roupa principal a fila do lado de fora da química de cura de assistente pela estrada caraca é isso mesmo muitos vendedores ambulantes magros fazem fila ao longo de idosos desgastados se algum lugar estiver precisando desesperadamente de clínica gratuita é essa os paralelepípedos são traiçoramente áscaros sobre meus pés surcos profundos desgastados entre eles por inundações reguláveis e décadas de uso intenso eu sabia que Eridia era uma cidade ribeirinha mas não se esperava que parecesse tão desgastado os edifícios estão cansados e dilapidados todos amontoados em rosto estritos uma criança passa correndo segurando algo gorduroso enviado no papel o cheio de comida frita chega até mim eu estou a dar um leve burbulhijo a captura dessa manhã frito quente fresco sem muitos olhos hoje parece nojento eu estou morrendo de fome então eu enfio a cabeça embaixo da barraca todo sujo um grande peixe olha pra mim seus três olhos esbogalhados ainda visíveis através da espessa camada de massa que eu pergunto o menino me dá um sorriso aberto qual que é a coisa mais barata que você tem o menino aponta para uma cesta de metal com o que parece longas tiras de salgadas de massa frita caraca três cobres por peça não queim em sua boca tiro as moedas contando-as cuidadosamente nesse ritmo talvez eu nem esteja capaz de pagar o jantar derrotantemente deixo o pagamento no balcão e pego minha refeição duas ruas depois passo sobre um arco de ferro forjado adornado com guirlandas de lírios vermelhos e rosa os edifícios desse barro são esse barro esse barro são uma profusão vertiginosa de cores paredes pintadas e vidro colorido em todos os lugares que eu olho cortinas transparentes vermelhas e rosa tremulam nas portas abertas vozes musicais chamam convidativamente o incenso mistura-se com o aroma pungente das flores mal cobrindo o sal e o almíscalo dos corpos quentes esse deve ser o distrito de entretenimento de Elidia pô isso é uma demo tão longa caraca estou acabando com a comida tirando o pó das migalhas das mãos quando vejo um pôster apresenta a silhueta de um homem sorridente usando um único brinco em forma de adaga e a palavra bloodhounds impressa acima de sua cabeça um lema como acima então embaixo circunda a obra de arte se o Lander for o líder dos bloodhounds então o rosto impresso no pôster provavelmente é o dele eu sigo eu sigo a fila de pôsteres idênticos virando uma esquina e quase bato com a cabeça em uma placa de madeira precaramente pendurada olhando pra cima letras laranja desbotadas são lidas pavio molhado a fachada do prédio parece já ter visto tias melhores mas ouço sons fracos de música e isos vindos de dança o interior do bar está muito longe do exterior é mesmo meio dia mas na maioria das mesas e cabine estou ocupada com muito suco que eu sou que eu estou a perder essa noite há muito que se pode fazer sobre a cidade com seus nervos acho que parece que eu vou o suficiente mesmo que o uniforme seja um tamanho é mesmo mas ficou melhor mas rápido eu vou entrar em ninguém com formato atual estou pra quiser ir em direção ao balcão que eu vou então os montos verdes restantes abandonam o bar as suas barracas pra correr em direção ao centro da sala numa corrente repentina não há tempo pra sair do caminho eu fui pega rachada pela cerveja corrente fedoreto ei o canto rítmico abafa minha voz eu me debato jogando os cotovelos pra fora enquanto a pressão dos corpos torna-se mais pesada o quadril bate uma mesa eu o agarro segurando firme pra me equilibrar mas a multidão se acalmou e o canto parou um par de botas douradas atravessa a mesa sério cachorros de novo eu não sei se ele falou cachorros ou tipo dog tipo dog tipo ou meu irmão não sei o que mas eu acho que não depende do que vai ser agora risadas e gritos dispersos surgem na plateia eu arrasto os olhos pra cima meu irmão só tem personagem lindo aqui nesse jogo Jesus Cristo um homem bem vestido está na mesa à minha frente os ombros largos monitorados pelas lapelas grossas e sobretudo essa é realmente a última vez dessa vez quando ele fala o público fica em silêncio como se estivesse enfeitiçado pela sua presença magnética e voz baixa mas nada é tão cativante quanto seu sorriso e ele sorri pra multidão ao seu redor um artista em seu palco improvisado não pisca que você vai perder ele ri e o brinco em forma de adaga pendurada em sua orelha agora que eu percebi esquerda pega o flash pega a luz e o flash de ouro parece que eu encontrei o blender ele levanta a mão acima do público e o stal um clarão de luz verde e pálida magia de verdade não um truque comum de palco me serve a medida que o brilho diminui meu olhar se concentra novamente no mago que se eleva acima de mim ele sacode o pulso e a magia em espiral ao seu redor se funde um delicado caule de flor brota entre os seus dedos comprimidos um por um pétalas brilhantes de liro brotam com um floreio o mago apresenta as flores conjuradas o público explode em palmas e gritos um verdadeiro show de mágica era a última coisa que eu esperava de um lugar chamado pavio molhado ai ai Leander arranca o buquê iridescente do ar e girar lentamente dando uma boa olhada ao seu público agora quem que seria a sortuda ou sortudo né também depende espectadores ansiosos se aproximam da mesa alguns alcançam os lírios enquanto outros assobiam chamam o nome de Leander sim mas seus olhos verdes e frios deslizam diretamente sobre eles se fixando em mim e você vixi meu peito aperta cada pessoa reunida se vira para olhar para mim ah eu pego filha flor é óbvio que eu pego eu hein estico a mão muito consciente da forma como meus dedos tremem enquanto pego cuidadosamente as flores dele não apeso nelas apenas um leve calor que irradia dos calmos assim que as flores saem da mão do Leander a luz dela diminui elas desaparecem em uma chuva de luz opalocente para minha surpresa Leander ri baixinho esse é o problema com as flores elas não duram muito mas deixam uma impressão certo ele sorri para mim e eu me vejo sorrindo de volta o Leander sai da mesa caindo no meio da multidão animada com um tintar audível certo bloodhounds voltem para suas bebidas o show acabou pô tá baixo sério tem certeza ah não é possível e aí tá melhor agora pô tô até agora com a voz baixa mais de 4 horas de live tá com a voz baixa desgraça enfim agora eu acho deve estar melhor vou diminuir um pouco o som do PC os montos verdes se dispersam ao seu comando voltando para as suas mesas e cabines antes que eu possa ir em direção a Leander se os olhos me encontram ele me dá um aceno amigável e depois me chama até o balcão lutado consigo me espremer ao lado dele mas há tão pouco de espaço que só ampla que seu ombrão se pressiona contra o meu fico tensa mas ele não parece se importar nem um pouco esse essa é a sua primeira vez em Eridia ele diz isso levemente com um ar genuíno de curiosidade parece muito não mas tenho certeza de que me lembraria de ver um rosto tão lindo quanto o seu por perto da cidade baixa meus olhos piscam para a bancada polida não estou acostumada com lisonjas e se nessa proximidade ficou tão pouco contato com o zon como se fosse uma deixa ou barmência por cima de lanche o que posso pegar para você me surpreenda acione tudo que a minha amiga quiser eu não estava esperando a generosidade mas tenho que admitir eu sinto um pouco de sede depois de toda aquela massa frita vou querer o que ele quer enquanto o barman sai para preparar nossas bebidas o Leander apoia os cotovelos do contador estou perto o suficiente para levantar as sombras roxas sobre suas pálpebras inferiores seus olhos vagam por mim em resposta mas quando eles fixam em mim as mãos enfaixadas um gosto amargo sobe na minha garganta sai bem as perguntas então o que te traz ao wiki o Curios me enviou eita de novo mais alguma coisa que eu não sei o que é porque está bugado então obrigada não sei pelo que não sei ainda infelizmente é triste mas foi por alguma coisa com certeza muito obrigada por alguma coisa sei lá talvez seja um sub não tenho certeza mas muito obrigada fome junto ai o Curios me enviou e já não gostou ele afasta o cabelo da testa mas ele imediatamente cai para trás no lugar então é sobre trabalho o barman retorna com um par de copos cheios de algo que só posso presumir que seja cerveja levanto meu copo e dou uma cheirada experimental tem um leve cheiro de fermento mas com uma tendência que não consigo identificar um gole rápido confirma minhas piores suspeitas é horrível de alguma forma o salgado e azedo me lembra picles mas qualquer pensamento de reclamar morre no momento em que olho para cima e vejo o Leander tomando um gole profundo do seu corpo ele solta um suspiro satisfeito quando poderia ajudar eu preciso chegar em cenóbio nossa assim que a palavra cenóbio sai na minha boca todo o bar fica em silêncio bloodhound giram em seus assentos para ficarem boquiabertos finalmente um bêbado começa a falar que diabos está trazendo a tona sobre o cenóbio aqui para com essa porra isso aqui é território do bloodhound para com essa porra é meu irmão o vitríolo me pega desprevenido pelos olhares irritados lançados em minha direção é claro que quebrei uma regra tácita apenas para mencionar o cenóbio quando olho para Leander ele está bebendo como se não tivesse notado alvoroso só quando ele me pega olhando e que ele é baixo o copo pelo amor de ele passa a mão pelo rosto ei fale baixo tá são negócios são negócios fico tensa esperando uma discussão mas os bloodhounds sinceramente retornam olha o que eles estavam fazendo opa silenciosamente li errado apenas alguns começam a continuar a me olhar com cautel me perdoa tá cenóbio num assunto um pouco delicado por aqui aí eles começam a misturar bebidas e bastante até que enfim você entendeu podemos continuar a conversa pela forma quando ele dou uma cena conciso ele se afasta do balcão do bar eu sigo o Leander até um beco escondido atrás do wet week onde camadas de pôsteres desgastados de bloodhounds foram coladas as paredes nossa tá ficando calor de novo pro esquerdo vão vê-los lá do lado a semelhança entre o Leander e sua imagem no pôster é impressionante o Cura já mandou você aqui pra ajudar com o cenóbio foi? pelo olhar que ele me dá ele já sabe a resposta eu desvi olhar não ele não mandou não ele sugeriu que eu pudesse encontrar um alternativo no entanto aqui está você perguntando sobre ele de qualquer maneira o que você precisa do cenóbio? eu não quero dizer aí sobre a minha maldição quanto menos gente souber das minhas capacidades melhor felizmente o Leander interpreta meu silêncio relutante como uma resposta bem mesmo que você já conhece a moeda da cidade a informação vale ouro aqui o Cura te contou a verdade o cenóbio perigoso fica ao lado do ruim deles e eles irão aprisioná-la e se você tiver sorte vão te torturar mas o cenóbio deveria ser um lugar de aprendizado um santuário o cenóbio sempre foi anunciado como o último embaixão da humanidade de conhecimento um farol brilhante de esperança e um mundo mergulhado em pisadelos se precisasse de respostas estaria a ser nobre esse é o motivo do qual eu vim aqui isso é o que eles querem que você pense mas coisas que parecem boas demais para ser verdade muitas vezes são isso nossa crítica social foda uma declaração tão simples mas que me deixou relutante se for verdade se eu postei tudo uma mentira o que eu faço agora o linda só limpa sua garganta mas como eu sempre disse há soluções para todos os problemas e alternativas para todas as soluções duvido que ele fale isso sempre ele bate palmas e se vira para mim com um sorriso brilhante é por isso que o Curas indicou os Bloodhounds nos deixe te ajudar seja caçando desalmados encontrando pessoas ou recuperando objetos de valor roubados podemos fazer tudo e gratuitamente estou balançando a cabeça antes mesmo dele terminar seu discurso ensaiado minha paciência está se esgotando perigosamente escute eu aprecio a sua oferta mas o meu problema não pode ser resolvido por um grupo de bons samaritanos para o meu desgosto o Leander balança a cabeça lentamente então seu problema deve ser bastante sério e se o Cenóbio fosse sua primeira escolha você está procurando para uma solução mágica não está quando meus olhos se regalam ele balança a cabeça como se se espiritasse o tempo todo ficarei feliz em ajudá-la isso é se você me contar o que te aflige safado cachorro Leander pode não trabalhar por ser nobre mas é um mago e um poderoso deles que então se a sua demonstração anterior for alguma indicação em silêncio estou atormentada pela minha decisão não sei se posso confiar nele mas não é como se eu tivesse alguma alternativa eu dei ter que admitir mas esse pode ser o meu único caminho a trilhar minha confissão sai um sussurro doloroso eu estou amaldiçoada amaldiçoada agora eu estou muito curioso que tipo de maldição algum ancestral ou mais recente ele me olha de cima a baixo observando meu rosto meus olhos e finalmente minhas mãos são suas mãos não espero até ter certeza de que minha voz será firme antes de responder meu toque é perigoso isso muda as pessoas mas machuca antes que eu pudesse terminar o Leander começa a tirar a luva ele puxa a mão esquerda livre e flexiona os dedos vamos ver gente ele é maluco ele me oferece a mão em um flash prismático de ondas mágicas percorre sua palma mas já estou recuando não posso não importa o quão confiante o Leander esteja não consigo machucá-lo ver seu rosto gentil se transformar em uma máscara de loucura acredite isso é uma maldição mesmo isso não é uma maldição comum vou ficar bem talvez de onde você veio sua aflição fosse estranha ou sua aflição foi estranha em um outro tipo mas fosse estranha de um modo mas ficar um ano nessa cidade mas passa um ano nessa cidade e você verá mil maldições e três vezes mais curas você realmente acha que o Curas mudaria você aqui se eu não conseguisse lidar com isso como eu saberia eu te conheci hoje sou tão bom quanto qualquer mago de cenóbio melhor até vocês podem ajudar então eu também posso você não sabe o que você está me perguntando estou falando para você confiar em mim eu olho para a mão estendida de Lander para o seu sorriso confiante então esperando o fundo começa a desenrolar as bandagens da minha mão tudo bem mas se você perder o controle não diga que eu não te avisei você pode remarrar primeiro se isso te faz sentir melhor dá nada dá nada dá nada cachorro estou te falando que ele é um cachorro gente cada junta que exponho tenho cada vez mais certeza de que essa é uma terrível ideia bem pronto quando você tiver se ele está incomodado com a aparência da minha mão ele não demonstra meus dedos param tremulos sobre a palma da sua mão 3 2 1 ai meu Deus eu posso escolher tocar eu bato em sua palma uma vez o mais rápido possível é um pouco mais que um pincel mas isso é tudo que é preciso quando eu olho pro rosto dele esperando pra ver o pior o Leandro é apenas sorrir não pode ser dessa vez quando eu estendo a mão pra tocar a palma do Leandro novamente ele pega meu pulso antes que eu possa me afastar eu te disse não é nada pra realmente se preocupar oh tá todo corado ah que coisinha fofa e para quando o meu polegar roça a pele macia da parte interna do seu pulso procuro no rosto de Leandro vestígio de loucura mas seus olhos permanecem claros e suaves a cor aumenta em suas bochechas mas ele parece permanece imóvel exceto pelo movimento sutil de sua garganta nenhum de nós fala enquanto eu traço os contornos da palma da mão de Leandro perdi nenhuma consciência para a qual não estava preparada estive contra as pessoas beijei elas fui abraçada por elas e mais da nada mas não foi assim meus dedos por muito tempo com bandagens captam cada detalhe as ranhuras na palma da mão a superfície lisa das unhas a pulsação do coração durante toda a minha vida nunca fui capaz de segurar a mão de alguém não sem consequências terríveis eu nunca percebi o que estava perdendo até esse momento enquanto o pulso do Leandro está estável meu está martelando enquanto o medo dá lugar a excitação a filha vamos ver vamos continuar minha mão desliza sobre seu pulso e sobe por seu antebraço onde a pele macia abruptamente da lugar cicatriz levantada na borda da manga combina com aquele que vai do colarinho até a maçã do rosto poderia ser o mesmo ferimento olha para o rosto de Linda e seus lábios se abrem enquanto ele considera suas palavras antes de começar a falar sou a primeira pessoa que você toca assim minha mão ainda permanece em seu braço sim admito que seu toque torna um pouco difícil manter o equilíbrio mas não devido ao seu poder ai que lindo ele pega minha mão seus suaves olhos verdes se voltam para os meus antes que eles virem para expressionar as fissuras douradas que cruzam meus dedos olha a gente combina ele aponta para um alfinete dourado na gola do casaco e eu lhe dou um pequeno sorriso retirou minha mão e respiro fundo minha cabeça parece que está recheada com algodão ah que fofo cara isso que é visual é boa porra somente o hábito me guia nos movimentos de embrulhar minha mão embora meus dedos tremam demais para que as bandagens fiquem planas não posso acreditar que funcionou poderia perguntar o seu nome meu nome é Ana você estava certa em esconder isso de mim Ana essa sua maldição é diferente de qualquer coisa que eu já ludei posso dizer que você é discreta mas é melhor não exibir isso para mais ninguém eu não planejava fazer isso você vai ficar na cidade baixa faça uma pausa hospedagem e alimentação era algo que eu ainda não havia considerado não sei vamos aconordá-la adequadamente então o Hatchwick é visivelmente mais silencioso sem o seu líder a maioria dos Bloodhounds se dispersaram em alguns casos adormeceram lá de suas bebidas ainda sobrou algum quarto o meu grupo pegou todos para dormir o barman que agora percebo que também é um estalajadeiro coloca uma chave no contador você sabe que sempre mantém a sala do canto aberta para as suas escapadas sabe ah não gostei mais não filha da mãe a risada do Leander parece um pouco tensa e eu sempre aprecio isso mas você está enganado isso é só para minha amiga Ana claro claro fique o quanto quiser vocês dois se divirtam escapadas é o Leander pegarreia e depois me estende a chave mas eu hesito minha bolsa de moedas mal comporta o suficiente para um dia de refeições muito menos um quarto quanto eu te devo nada taxa de bloodhound por minha conta já que você compartilhou seu segredo comida bebida uma cama quentinha qualquer coisa que você precisar com cuidado pego a chave dele é pequena mas pesa na palma da minha mão eu nunca esperei ter uma cama quentinha e erídia muito menos refeições grátis eu planejei roubar tudo que eu precisava para sobreviver não importa o quão perigoso fosse obrigada explore Ana você vai encontrar muitas estradas em erídia cada uma levando diferentes respostas mas se você precisar de um alívio do que o assombra venha me encontrar só tenha cuidado finalmente um que não seja um cara que quer me comer quer dizer literalmente um cara que quer literalmente acabar com a minha vida com a minha raça finalmente finalmente porra não aguentava mais não aguentava mais uma visão nova que que fosse de Ander cara não aguentava mais meu Deus do céu finalmente Jesus Cristo estava aterrorizante já não aguentava mais esse sofrimento John Doe me comia literalmente o boyfriend to death lá que me cortava ao meio não aguentava mais o único que estava sobrando era só o carinha fantasma fantasminha camarada lá Galaga Mansion cara pô pelo amor de Deus não aguentava mais sofrimento finalmente um cara decente safado pode até ser mas é decente não quer me matar até agora né a gente não tem certeza mas né eu concordo com a cabeça dando uma última olhada na chave de bronze brilhante antes de guardá-la no bolso da minha capa por segurança o líder me dá a última cena ligável antes de partir tá muito legal gente mas eu realmente preciso jantar bora bora acabar a demo em nome de Jesus o ar fica pesado encharcado e muito pesado sem a multidão matinal sem sol as ruas parecem áridas e sombrias até os vendedores ambulantes já se foram apenas um par de corvos permanece discutindo crostas velhas de uma sarjeta sinto uma pontada ridícula de inveja pelo menos eles têm motivos para lutar nunca me senti tão perdida curas e leander ambos deixaram claro que o cenob não era confiável mas eu cheguei tão longe suportei tanto preciso ver o cenob com meus próprios olhos nem que seja para satisfazer minha curiosidade não deveria e não deixa o cenob para o cacete meu filho deveria pedir instruções a alguém no bar antes de sair não também não é uma boa ideia estou prestes a voltar quando uma sombra passa sobre mim uma nuvem eu penso até que uma lufada de hálito quente faz cócegas de minha nuca que coisa boa a escuridão corre pela rua em riachos quer dizer a sombra corre pela rua em riachos a escuridão sem forma se espalha como tinta em formas borradas as garras se esticam o focinho se abre para revelar longos e irregulares dentes o rosnado é tão baixo e profundo que eu consigo sentir quero correr e gritar mas eu sinto presa como se é um menor movimento ou uma única respiração fecharar os mandíbulos ao meu redor não não vou deixar isso acabar assim se eu vou morrer eu quero ver o que me pegou primeiro eu me preparo e depois me viro a sombra desaparece tão rapidamente quanto veio fiquei parada no meio da rua sozinha exceto por uma figura reclinada à sombra de uma varanda próxima um monstro isso fica claro à primeira vista quase que poderia ser confundido com o humano se não fosse pelas orelhas atufadas a calda enrolada em torno no seu torronzelo ou o crepúsculo olhos rosados com pupilas que se aguçam como agulhas quando caem em mim nossos olhares se encontram e o monstro descruza suas longas pernas gente vou parar por aqui porque já tem uma hora e meia de gravação dessa visionóvel só por Deus gente só por Deus não dá mais não vamos continuar outro dia que parece ser uma visionóvel muito longa só demo gente não tá demo disseram no começo do jogo que era uma demo pequenininha pô mas que demo pequenininha é essa gente caraca parece estar contando praticamente a história inteira mas ó gostei muito parece ser muito legal curtir pra cacete e espero que o pessoal da live tenha gostado é e que vocês também tenham gostado é vai ser muito maneiro vai ser muito 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 foda continuar essa essa demo desse jogo e finalmente algo muito diferente do que eu tenho visto né do que o Paulo tem visto também é durante todos esses vídeos que a gente tem feito algo que foge muito do que a gente tá acostumado a presenciar em todas essas vídeos novos que a gente jogou até hoje e é isso eu quero comentar com vocês fazer teorias com vocês e caraca simbora vamos comentar ali explodir o chat de comentário falar o que que vocês acharam sobre cada personagem o que vocês acham sobre esse raposão lobão sei lá o que vocês acham dele o que vocês acharam do Linder o que vocês acharam do médico nossa quem que vocês gostaram mais até agora e eu tô apaixonada pelo Linder não tem jeito não tem como que homem lindo maravilhoso é não tem jeito gente então eu me encerro o vídeo por aqui muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora e também encerro a live tchau tchau gente tchau